Fala minha galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Alve RubroCast, dessa vez para falar sobre o jogo entre América Zero e Aparecidense Também Zero, segundo vídeo do dia, hoje já gravei Cavalinho Responde, quem quiser dar uma conferida aí, é o vídeo anterior, é um jogo difícil, pessoal, é um sentimento que a gente não sabe nem descrever, primeiro é falar que talvez o América nem mereça a torcida que tem, mas seguimos. Falando do jogo, no começo o Dado entra com um time que eu acredito que seja um time que ele achou que deu confiança para ele no jogo passado contra o Pouso Alegre, nem confiança, talvez o time que deu resultado para ele no jogo contra o Pouso Alegre, ele entra com, por exemplo, o Mateuzinho não entra, o Mateuzinho entra no banco, ele entra com o Gabriel, Rafinha que ficou no banco no jogo passado, retorna como titular, então assim, acredita-se muito que é pelo que foi feito no segundo tempo, no jogo contra o Pouso Alegre, mas o que se viu dentro de campo foi um América nervoso, um América ansioso, mais uma vez o América com dificuldades para trocar dois, três passos seguidos ali, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, o time da Aparecidense permitia com que o América tivesse um determinado volume de jogo, o América seguiu, seguiu assim durante todo o jogo, o primeiro tempo, eu achei o primeiro tempo bem ruim, das duas equipes, muitas das equipes não fizeram o primeiro tempo muito bom, o América tinha a bola, mas não sabia muito o que fazer com ela, e a Aparecidense, quando tinha, chegava dando susto, né, tanto é que no finalzinho do jogo ali, por volta dos 41 do primeiro tempo, o América dá uma bobeira, o Aparecidense vem no contra-ataque, e um dos atacantes ali deles, não sei, é chuta ali da entrada da área ali, e o Renan Bragança consegue fazer uma excelente defesa, se o Renan Bragança não salva a gente ali, a gente já tem virado para o segundo tempo, perdendo de 1 a 0, o Renan Bragança foi muito importante nesse jogo para a gente, apesar de ter a Aparecidense de não ter todas essas chances que teve no jogo, foi uma América muito apacta, né, a Aparecidense também não teve muitas essas chances, mas as chances que te assustavam, chegava assustando, né, o América no primeiro tempo ainda faz um gol com o Rodriguinho, tá, gol esse que eu ainda não vi de um outro ângulo, mas do ângulo que eu vi, um bonito gol, por sinal, é, é, acho que foi Alvinho, não me recordo agora, meteu a bola para ele ali, ele entra entre os zagueiros, faz que vai bater, corta para a perna direita, bate, um bonito gol, gol bonito, mas aí o juiz anula o gol, fala que está, dera impedimento, né, eu, como falei, não vi por outro ângulo o gol ainda, não sei se realmente estava impedido ou não, mas a arbitragem anulou o gol, né, e seguiu 0 a 0. No segundo tempo, o América já começa assustando, o América no escanteio ali, um cruzamento, o América bota logo uma bola na trave, né, então a gente já pensava que o América ia chegar fazendo aquela pressão, não, o Dado não fez nenhuma mudança, o time voltou sendo o mesmo time que terminou o primeiro tempo, então a gente pensava que o América tinha mudado pelo menos a postura de jogo, né, ah, importante frisar, ainda no primeiro tempo, é, o América insistia muito pelas laterais, principalmente com o João Lucas, é, comentávamos aqui os amigos do Alves Rubrocast no nosso, nosso grupo, que por volta aí dos 30, 35 minutos do primeiro tempo ainda, o João Lucas tem tentado pelo menos uns sete cruzamentos e todos os sete foram errados, ou seja, o América insistia pelas laterais, mas o América sequer conseguia fazer um cruzamento bem feito, né, mas passando pro segundo tempo, como eu já vinha falando, o América vai ter uma bola na trave e a gente acha que o América vai conseguir fazer uma pressão ali na defesa do Aparecidense, não vai deixar o Aparecidense sair, mas depois da bola na trave o que a gente vê novamente é um América apático, tímido, nervoso, ansioso, mas mesmo assim a Aparecidense deixando o América ter um certo, um certo volume de jogo, né, é, é difícil falar, o jogo não foi esse primor de jogo, tecnicamente falando, foi um jogo bem, bem truncado e sempre, uma hora ou outra, aparecia uma ou duas oportunidades pra um lado ou para o outro, né, aos 32 minutos do segundo tempo, a Aparecidense quase faz um gol, né, assustando mais uma vez o América, aos 36, pouco depois desse lance da Aparecidense, o América chega com uma bola cruzada na área, né, uma falta ali na interna de área, e o Matheusinho bate a falta, acho que foi o Araújo, chegou cabeceando e cabeceia fraco e o goleiro da Aparecidense pega a bola. Alguns minutos depois, e aí tem um lance que ele é crucial na partida, um contra-ataque, o América pega a zaga da Aparecidense toda, toda aberta, toda esvanecida, e parte com o Matheusinho que vai carregando, vai carregando, vai carregando a bola, até a entrada da grande área. E aí o Matheusinho perde o gol, um gol incrível, eu acho até que ele poderia perder esse gol, mas não da forma que ele perdeu, ele recua a bola para o goleiro da Aparecidense. E aí vai aqui um parêntese, Matheusinho, você é um palhaço, aquilo que você fez não se faz não, você está de sacanagem comigo, você está de brincadeira, você está brincando, cara, isso aqui é a América, rapaz. O que você fez não se faz nem de empelada, aquilo foi uma palhaçada que você fez. E aí, voltando, voltando pessoal, o América perde esse gol incrível, como eu falei, com o Matheusinho. E daí em diante, foi só abaixo, o Dado faz algumas substituições, e o América não consegue ter poder de reação nenhum. Uma hora ele arriscou uma substituição ali, que ninguém entendeu muito, ele tira o lateral direito, o Marcos Ítalo, o Buiu, e coloca um meia. Depois, na coletiva, ele acaba falando que treinou aquilo ali, que queria aquela formação pelo menos uns 10 minutos de jogo, teve que antecipar um pouco a substituição, porque o Marcos Ítalo sentiu, e aí ele aproveitou já para fazer essa substituição. Mas, minutos depois, ele tenta corrigir, e coloca o Luan Salles na partida. Colocou também o Gustavo Ramos, mas que, mais uma vez, não rendeu. Acontece umas coisas com esses jogadores do América, que é incrível, o Gustavo Ramos tentou fazer um gol de cabeça de fora da área, e eu vendo o jogo, eu não acredito que ele fez isso. Mas, ele tentou fazer essa proeza, vamos dizer assim. E, por fim, o América acaba empatando. Empatando com o Aparecidense. Um empate que foi péssimo para o América, né? Já imaginávamos e falávamos isso aqui, que não poderíamos chegar no último jogo, que era o jogo contra o Floresta, que era um time no qual a gente não tem um histórico muito bom contra eles, precisando de um resultado. E, ainda mais agora, que esse resultado tem que ser uma vitória. O ideal seria que o América tivesse ganho o jogo de hoje contra a Aparecidense, e chegasse no jogo contra o Floresta, precisando, pelo menos, de um empate. não que fosse que seja fácil empatar, mas, mais difícil ainda, é o América ganhar. Porque, veja que o América, no seu estádio, na Arena das Dunas, diante de 21 mil torcedores, não consegue ganhar. O que o América vai fazer fora de casa, precisando ter uma vitória? Então, é muito difícil acreditar, meus amigos. Fica difícil demais, a situação do América. Fica aqui uma reflexão. Será que o América... E, olha que está sendo muito difícil para mim falar isso, mas a gente, às vezes, tem que agir com a razão, ao invés da emoção. E eu fico me perguntando se o América realmente merece estar na Série C do próximo ano. Será mesmo que o América merece estar na Série C de 2024? De 18 rodadas da Série C de 2023, o América ficou fora da zona de rebaixamento apenas três rodadas. Três rodadas. E uma dessas rodadas, por incompetências dos nossos adversários, que foi a primeira rodada que eu acredito que a gente perdeu 2x1, a gente só dormiu, fora da zona de rebaixamento, pelo gol que a gente fez. Aí eu pergunto a você, torcedor, esse time do América merece estar na Série C 2024? Fica essa reflexão para vocês aí. Tenha uma boa noite, galera. Lembrando que amanhã teremos o pós-jogo. Falaremos mais sobre esse jogo. América 0, Aparecedência 0. É isso. Muito obrigado, galera. Faz aquele ritual de sempre aí, quem aí já é inscrito. Curte, comenta, compartilha com os amigos americanos aí. Quem não é inscrito e esse vídeo está chegando até você, se inscreve no nosso canal, que aqui a gente procura manter todo mundo informado, melhor informado sobre o América todos os dias. Valeu, galera. Obrigado. É nóis. E aí, torcedor americano, tudo bem com você? O que achou deste vídeo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e também não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar geral para que essa família continue a crescer. Tamo juntos. Até a próxima. E aí,